O Aureate é uma grande rede que se forma, a partir de agora nós fazemos parte e em que muito nos pode ajudar. Temos a perspectiva de podermos também entrar nessas universidades de alguma forma, nem que seja termos novas informações, termos acesso a bases de dados, possibilidades em termos profissionais, em termos de estudos lá fora. Abre-se uma série de novas oportunidades, não só para nós alunos, mas de alguma maneira para toda a família IAD, porque é assim que nós nos viemos antes. Por exemplo, nós vamos até ao Porto, temos um campus lá porque podemos ir estudar, vamos para Aveiro, temos um campus que podemos ir estudar. Por exemplo, pessoas que vêm do outro lado do Rio, temos aqui o campus de Santos, que é mais perto se calhar do que a Universidade Europeia, quem vem do outro lado. A nossa faculdade da Universidade Europeia está aberta 24 horas por dia, é uma coisa que as duas faculdades não têm. Ou seja, as pessoas quando saem daqui podem ir para lá estudar. É sempre bom a nossa instituição estar numa rede internacional. Mais notoriedade, quando fomos à procura de emprego já estamos num grupo mais notável e é sempre bom. A integração do IPAM nesta rede da Laureate penso que vai ser proveitosa para os antigos alunos, uma vez que pode abrir oportunidades, pode dar outros voos ou pode proporcionar outras experiências que até agora estávamos limitados a uma escola e agora estamos abertos a 82 escolas. A título particular, o IPAM como sendo uma Universidade de Martim, todos os protocolos ou parcerias que possamos fazer é sempre uma mais-valia. É partilha de informações, partilha de ideias, o IPAM é mesmo assim. O IPAM pode oferecer a nossa própria ajuda dos alunos a receber essas pessoas de fora, mesmo em nossas casas, esses intercâmbios mesmo mais pessoais. Acho que cria uma ligação muito mais forte e acho que isso seria ótimo para as pessoas que vêm de fora e para as pessoas sentirem-se em casa. Portanto cá no Porto sentirem-se em casa com os alunos do IPAM. Acho que é simplesmente fantástico porque os alunos vão poder fazer mil e uma coisas daqui em diante que antes não tinham tanto acesso e não podiam fazer por falta de parcerias e contactos com outras universidades. Tanto o IPAM como o Porto têm uma coisa em comum. Estão em franco crescimento, estão com uma comunidade vibrante, estão muito lindo. Falo por mim e pelos meus colegas que é a primeira vez que fuimos a uma festa destas e portanto estamos a gostar imenso. Festas académicas é connosco, estamos habituados a fazer a festa cá. Acho que eles vão adorar estar cá, connosco, a fazer a festa sempre. É um lugar perfeito para estudar. Sim, definitivamente. Olha só, Tchau, tchau.